Abertura Olá, eu sou a Fabi. E eu sou o Carlos. Somos artistas visuais e fundadores do estúdio de criação Marmota vs Milk. Já trabalhamos para marcas como Burger King, Havaianas e Pixel Show. O Adobe Illustrator é o software vetorial mais utilizado no mercado. Que permite você redimensionar qualquer imagem sem perder qualidade. Assim é possível produzir desde campanhas para redes sociais até imagens gigantes para publicidade. As facilidades que o programa oferece o tornam essencial para qualquer ilustrador ou artista digital. Esse Domestika Basics de Adobe Illustrator conta com seis cursos que vão te ensinar do zero a usar o programa. Você vai aprender das ferramentas básicas às avançadas, com exercícios práticos como a produção de ícones, vetorização de imagens e criação de identidade visual para as mídias impressas e digitais. No primeiro curso, vamos apresentar a interface do Illustrator e seus principais componentes. Também explicaremos porque o Adobe Illustrator é muito poderoso para criar vários estilos de vetores. O segundo curso vai te ensinar a elaborar ilustrações estilosas de maneira simples e objetiva, manipulando ferramentas básicas de edição, criação e organização de formas. Já o terceiro curso, você vai aprender como vetorizar imagens. Isso vai ser a base para você criar logotipos ou ilustrações mais complexas, feitas a mão livre. No quarto curso, você vai ver as diferenças entre o modo de cor CMYK e RGB. Também vamos apresentar formas de colorir e como criar uma paleta de cor customizada. Nas aulas do quinto curso, vamos explorar as características das mídias impressas e digitais. Você também aprenderá como utilizar a ferramenta Tipo para criar, configurar e manipular texto. Produziremos logotipo, cartão de visitas, kit de mídia e templates para redes sociais. No último curso, você vai aprender como otimizar o seu processo de trabalho no programa e como exportar corretamente cada peça produzida. Ao terminar esse basics, você terá a base necessária para criar artes incríveis no Illustrator. Vamos explicar tudo a passo a passo. Domine o Illustrator e crie artes únicas e atrativas. Domine o Justo